Todas as vezes que tenho a oportunidade de rezar este evangelho, eu fico pensando na justiça de Deus. Ela será assim. É o momento em que os últimos serão os primeiros. Aqueles que infelizmente colocamos o lado de fora com a nossa pretenciosa forma de viver a religiosidade, às vezes podem nos superar. E aqueles que comeram e beberam com o dono da casa, ou seja, aqueles que estiveram tão perto de uma experiência religiosa, mas não souberam deixar o coração ser transformado, esses infelizmente não participarão deste grande banquete, dessa grande festa do céu. Pensemos nisso. O Senhor está dando tempo para que nossos corações sejam transformados pelo amor que é o próprio evangelho. Deus abençoe você. Amém.